São Judas Tadeu, é chegado o momento. Ativos rogam, ativos peçam a paz, a proteção, que ilumine os caminhos do Flamengo nesse jogo tão difícil de hoje contra o Bolívar. Que todos os nossos jogadores sejam abençoados, que vos proteja, que vos livre dos males, de lesões, de tudo, e que ajude e leve o Flamengo a essa classificação. Momento de força, momento de foco, momento de paz, momento de união, momento de muita energia positiva. 47 milhões, canalizem as suas energias nesse momento na oração do choque, porque com certeza vai dar tudo certo. Eu acredito, nós vamos chegar com muito respeito a São Judas Tadeu, por isso que eu fiz questão de vir aqui pessoalmente para iluminar os caminhos do Flamengo nessa semana tão difícil que nós vivemos. para que toda energia positiva possa ser emanada dentro do campo de jogo, dentro do campo de jogo, iluminando todos os nossos jogadores nas maiores dificuldades, nas maiores incertezas. São Judas Tadeu, por favor, ilumine, ilumine o Flamengo ao caminho da vitória. Eu vos peço, eu vos peço a paz. Muito obrigado, Marçal Rubro Negra, é a nossa hora. Vamos pensar positivo, se ajoelho, vamos rezar, vamos orar, que vai dar tudo certo.